O que é isso? Não veja, não se sente, segura por favor, eu estou assumindo que eles são fortes, vamos ver, vamos testar as opções fortes, resista, ok, você é mais forte de onde? Por favor, fecha a mão, levanta aqui o braço, resiste, forte também, eu te dou essa fruta, segura ali, mão para o alto, down, down, up, ready, oh, very good, so next day, let's see the fruit, is it a fruit problem or a man problem? let's go, let's go, ok, very sad, ok, it's not a man problem, it's a fruit problem, open, раз tened. Come, show for you what you have. Look at this, your favorite fruit of Brazil, how you put a lemon in, this is no good, why you Não é bom, eu mudei a fruta e dei o mesmo efeito. Esse corpo não gosta dessa fruta. A internet diz que tem que tomar limão. É a fruta mais alíquica. Mas eles não gostam. O corpo não gosta dessa fruta. Você não sabe. Não tem problema. Eu cortei a fruta. Eu quero fazer o teste. Vocês viram um animal que quer comer um limão? Vocês viram um animal que quer comer um limão? Vocês viram um animal que quer comer um limão? Um passo. Um passo come uma meixa, mas o limão não. Entendem? Por favor, é muito ácido. Você nunca vai achar uma minhoquinha dentro do limão. E você tem um ulcer na boca. E se você tiver algum machucado na boca e você tem um limão, o que você sente? Você pode beber limão com ácido na boca? Não, não. É impossível. É tão quente. É tão horrível. Você não está entendendo. Isso não é bem. Isso não é bom. Você não tem uma maldita. Não tem uma maldade. Eu vou pegar um limão. Eu vou pegar um limão. Obrigada.